Salve, salve, galera! Começou mais um vídeo aqui, e hoje eu tô aí na casa do meu amigo, tá bom aí, pera. Tá bom? Ele não fala a nossa língua, ele fala, ele é português, ele é portugal, ele é de portugal, então eu vim... Ele também fala o inglês. É, ele também fala inglês, melhor que eu, entendeu? E eu vim aqui na casa dele pra pegar a bicicleta dele ali, pega ali. Olha ali a bicicleta dele, velho. Olha, eu nunca vi uma bicicleta desse tamanho. Sim, eu não consigo andar bem, porque isso aqui tem uma roda aqui, não tá bem. É, mas as duas rodas tão murchas, quer ver, ó? As duas rodas tão murchas, cara, elas... As duas tão murchas, e a de trás também tá murcha, ó. Ó, essa aqui tá mais murcha que a outra tá à frente. Pera, me filma aí, me filma aqui, me filma. Aí, filma eu aí. Agora eu tô a filmar, eu é que tô a filmar. É, não sei. Ó, se tiver qualidade, se tiver ruim, é pra casa dele, hein? Ó, é que é difícil, tá nessa baixa. Sim, é difícil, porque ele não consegue andar. Passa aqui pra mim, eu já falei. Ó, cara, é meio difícil, ó, andar nessa bike. Aqui, ó, é o freio. Aqui é o freio, entendeu, parça? E aqui é o freio de trás. E eu só queria mostrar isso pra vocês mesmo. É só pra mostrar o meu amigo também. Né? Né? Salve, salve. Entendeu? E pra mostrar a bicicleta pra ele, nós vamos fazer um vídeo de patins versus bike. Leva tua bicicleta aí. Entendeu? Pera, leva, pera. Pera. Entendeu? Então foi isso o vídeo. Deixa o like, compartilha com vocês amigos. A meta hoje é 50 mil likes. Que pra ter essa meta, eu vou sortear uma cama elástica. Ou não, 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 ó. Que, que... Que pra ter a meta que eu falei pra vocês, eu vou sortear minha cama elástica. Minha cama elástica. Quanto pra ter essa meta, eu vou sortear. Pra vocês, entendeu? Aperte o sininho. Aperte o sininho. Se você... Compartilha com seus amigos. Falou, fui. Só vida boa, vida boa, vida boa. Tá bom? Então foi isso. E... Vida boa, vida boa.